Bora atualizar? Eu sei que vocês gostam, meu nome é Maísa, eu sou minha agencista pediátrica, amo estudar, atualizar e trazer aqui pra vocês. Vocês já assistiram a primeira aula de atualizações do adulto, certo? É, tá bom. Então, quem não assistiu, tá no card aqui em cima. E hoje a gente vai falar das crianças. O que tivemos diferente das recomendações na pediatria. Logo depois dos reclames do Play Play. Tivemos sete novas recomendações da American Heart, em que frisa mais uma vez o quanto as causas de parada cardiorrespiratória são diferentes das causas do adulto. E enfatizam também o quanto os dispositivos de celular, dispositivos eletrônicos, vão nos ajudar na identificação, a pedir ajuda. Então, a gente entra cada vez mais na cadeia de sobrevivência com esses dispositivos móveis. Tudo isso em benefício, em prol do paciente. A recomendação mais top, assim, o que mais mudou, sem dúvida, que vai cair na sua prova de residência, ok? É a mudança na frequência das ventilações assistidas. Então, antes a gente fazia 10 a 12 na ventilação, nas paradas, 12 a 20 ventilações de resgate. Agora não, nas duas. Tanto naquele paciente com parada respiratória, então é aquele que não responde, não respira, mas tem pulso, com sinais de má perfusão, a gente vai fazer 20 a 30 ventilações por minuto. E também nas pacientes que não responde, não respira, não tem pulso, tem PCR, também 20 a 30. Isso é uma mudança importante, que mostra o quanto as paradas na criança tem cunho respiratório envolvido. O quanto a hipoxemia é um fator causal significativo. Se você tem dúvida, não tá entendendo muito bem o que eu tô falando, quais são as causas, aqui no card pra você tem a playlist completa de PCR, ok? Assiste lá a playlist e depois não esquece de anotar aqui as mudanças que tiveram nessa aula de hoje. Outra recomendação foi que, se caso você na parada, indique a intubação, que a gente não faz pra todo mundo, mas caso você indicou, que é aconselhável que seja feito com tubos com cuff. Então, a gente tenta manter a pressão do cuff ali menor que 20, 25 centímetros de água pra reduzir a pressão necessária, reduz escape. Se caso o seu paciente broncoar, faça vômitos, secreções, diminui a entrada ali na via respiratória, então façam com cuff. Tá na dúvida, não sabe qual tubo usar, qual o tamanho, o que fazer na sequência rápida na criança, aqui no card tem também a playlist completa pra vocês. Pressão cricóide, a terceira alteração. Em 2010, eles colocavam que a pressão cricóide ajudava a reduzir o risco de broncoaspiração. 2015, eles não falaram muito sobre, e agora em 2020, ela não é recomendada para prevenção de broncoaspiração. Foi visto que a pressão que você faz na cricóide durante a intubação, diminui as taxas de sucesso da intubação, e não teve melhora nas taxas de broncoaspiração. Então, não é recomendada. Atualiza aí aquele seu colega do plantão que continua fazendo pressão cricóide. Quarta mudança, importante também, relacionada à epinefrina. Então, o que eles recomendaram esse ano é que a epinefrina seja administrada nos primeiros 5 minutos da parada cardiospiratória. Então, tivemos trabalhos recentes agora, em que até 2015 era aconselhável você fazer. Esse ano foi recomendado. Faça nos primeiros 5 minutos. Independente se a causa é chocável ou não chocável. Óbvio que não vai atrasar o seu choque, se for um ritmo chocável, ok? Mas nos primeiros 5 minutos você dá pra fazer. Identificou, choca o paciente, faz RCP 2 minutos, depois checa o ritmo de novo, aí você choca de novo se precisar e faz epinefrina, tá? Então, não mudou o fluxograma. A sequência continua a mesma, mas eles reforçam a importância da administração da adrenalina. Fechado? Melhorou sobrevida, melhorou a disfunção neurológica, reduziu taxa de mortalidade. Então, nos primeiros 30 dias eles viram que foi útil e significativo os pacientes que receberam epinefrina precocemente. Outra coisa importante foi, durante a RCP, você fazer o monitoramento invasivo da pressão arterial. Isso vai te dar um parâmetro fidedigno de qualidade da sua RCP. Então, eles recomendam que a pressão diastólica esteja maior que 20 em lactentes e maior que 25 em crianças, porque a gente sabe que as coronárias elas são perfundidas durante a diástole. Então, eu tenho que ter uma pressão diastólica adequada pra eu poder perfundir minhas coronárias e, consequentemente, meu coração e ter mais chance de retorno à circulação espontânea. Então, é importante na diastólica, principalmente, quando você vai fazer as compressões, você deixar o tórax retornar completamente, porque é ali, aquele momento, que seus ventrículos vão se encher. Sexta atualização. Então, é a primeira vez que a American Heart se posiciona sobre o controle das convulsões durante a parada. Então, a gente sabe que, após essa hipóxia, esse evento, insulto agudo ao sistema nervoso central da parada, seu paciente retorna, mas aquele sistema nervoso central ficou hipoximiado, isquêmico e grandes riscos de ter convulsões, tanto clínicas quanto convulsões apenas eletroencefalográficas. Então, recomenda-se que você, após o retorno da circulação espontânea, coloque no seu paciente eletroencefalografia contínua. E, se caso ele tenha convulsões ali, que você as trate em conjunto com o especialista. Se caso ele tenha crises convulsivas clínicas, você ali no PA, na UTI, tá vendo, você pode tratar de acordo com as recomendações das crises convulsivas, tá? Do estado de mal. Que tem aula no canal aqui também, vou deixar no card pra vocês. O eletroencefalograma contínuo, ele é muito importante, porque o seu paciente, muitas vezes, ele vai ter crises convulsivas não identificáveis clinicamente. Então, é aí que ele entra, pra diminuir o risco de lesão neurológica, né? Porque já tem um insulto agudo, que lesionou todo aquele sistema nervoso central, e se ele continuar convulsionando, é pior ainda o desfecho neurológico pra ele, sobrevida, a capacidade funcional dessa criança no futuro, ok? Então, junto com o especialista, vocês vão tratando. Mas, se você tá vendo clinicamente, você aí da emergência tem que estar preparado pra conduzir de forma adequada. E a sétima recomendação é que vocês... A gente preste atenção não só naquele insulto agudo, aquele vento, a parada. Depois que o seu paciente volta, ele tá cheio de, vamos dizer, agravos. Tanto físicos, quanto emocionais. E não só o paciente, a família também. Então, nós temos o dever, a obrigação de prestar todo o suporte nutricional, de reabilitação física, tudo, gente. A parte emocional, psicológica da criança e dos seus familiares. Então, isso entrou agora, de novo, nas recomendações. Reforço, equipe multidisciplinar é fundamental. E a enfermagem, nutrição, psicólogo, fisioterapeuta, todos nós juntos, pra reduzir, tentar melhorar o desfecho desse paciente. Tanto durante a internação, quanto pra vida dele. Que nós estamos falando de uma criança, que tem uma vida toda pela frente. Beleza? Temos também recomendações sobre o choque séptico, as atualizações. Mas, a aula aqui do canal de choque séptico, tá atualizadíssima com as recomendações da Cepse Survive de 2020. Tá aqui no card pra você também. Então, se você tem dúvida ainda de choque, de séptice, tem tudo atualizadinho pra vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí, porque daqui a pouquinho vem a aula de neonatos. O que temos de diferente agora, recomendado pelo American Heart. E se você ainda não se inscreveu, eu não acredito. Vou até colocar meu óculos, porque eu não tô nem acreditando nisso. E já tem mais de 60 aulas nesse canal que você não é inscrito. Então, se inscreve aí, dá seu joinha pra mim, ativa as notificações que eu tô te esperando. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Eu respondo todo mundo sempre. E é isso. Meu nome é Maísa, eu sou uma emergencista pediátrica, apaixonada por emergências. E eu tô aqui toda semana pra te apaixonar pela pediatria.